Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa tarde, Brasil. Tudo bem, a partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, emissoras, 5 segundos para o fim, no comando André Amorim. Gestos em coletivos, ataques a ônibus na bachada, governo começa a cortar pontos e grevistas, homem é morto com oito dias, em uma pia em dada. Essas outras notícias de capítulo de Deus, eu vou saber junto com a outra notícia de sete. O Fuxico, o Fuxico, a piadinha do dia, hoje tem sido o meu quadro da coleção Arte de Jesus, ok? E aí, o Jornal André Amorim. Estas outras notícias de você me saber, vamos lá no Jornal André Amorim, que já está lá, pra você. O Jornal André Amorim. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. Sede, 20.715-003. E o telefone é o 021-2461-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10h às 6h da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. O ovo e a salsicha O ovo e a salsicha Colocar um ovo e uma salsicha dentro do forno O ovo diz Nossa, como está quente aqui dentro Imediatamente a salsicha corre para o vírus do forno e grita Socorro! Tem ovo que fala! As notícias, por favor Sim WQXI 14A QXI Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal G de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Vandos atiram objetos em coletivos Ataques a ônibus na baixada Passageiros sofrem com a ação de adolescentes na Via Light Na Via Light Pedestres ignoram passageiros por meio de assalto Lixo se acumula na beira da estrada Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal do dia Homem é morto com oito tios em uma BMW Crime foi praticado por dois motokills na hora do Rush na 24 de maio no Sampaio Na página 21, na sessão Economia Novo presidente da Light vai combater a perda de energia Na página 26, governo começa a cortar pontos de revistas IBGE já faz o desconto E MEC exige calendário de reposição de aulas em universidades Na página 24, na sessão Economia PM prepara concurso para preencher 6.965 vagas em janeiro Na sessão Dia D Na coluna de Léo Dias Na página 50 e 51 Queria casar com homens Revela Cezé de Camargo Na sessão Ataque Na página 31 Liedson chega ao Flamengo Que pega o Figueirense Hoje sem o artilheiro Londres 2012 Vôlei rumo ao Bi Com um show de Sheila Meninos do Brasil batem a Rússia por 3x7x2 E estão na semifinal Falta uma Brasil Seleção vence a Coreia do Sul por 3x0 E volta a disputar a final olímpica do futebol 24 anos depois O inédito pode vir sábado contra os mexicanos Detalhes nas páginas 34 e 35 na sessão Ataque Romulo, autor do primeiro gol e Marcelo Comemoram com Leandro Damião Que marcou os outros dois Ah, e hoje tem seu número 4 a posição arte do dia do seu jornal o dia Para quem não está sabendo Ok? É isso Madonna diz que Lady Gaga está obcecada por ela Apesar disso, o cantor se sente lisonjeada com a suposta perseguição Madonna acusou Lady Gaga de nutrir uma obsessão por ela Apesar disso, a rainha do pop diz que se sente lisonjeada contra a suposta perseguição do rival Não sei de onde venha o quão profunda o superficial é a sua obsessão Mas posso dizer que me sinto muito lisonjeada Confessou ao jornal El Universal do México A cantora também comentou sobre sua última empreitada no cinema W.E. O Romance do Século Filme que marcou a estreia de Madonna na direção Ela alegou que se interessa cada vez mais pela função Não gosto da ideia de gêmeo mesmo Não creio que eu possa ser objetivo Quando estou à frente das câmeras Prefiro que me digam o que fazer Qual direção devo seguir Estar atrás das câmeras Te dá a visão completamente diferente Opinou Irmão de integrantes do Falamance É preso, suspeito de matar a mãe Malo canônico, de 37 anos Sofre de esquizofrenia E toma medicamentos controlados Malo canônico, irmão percursionista do Falamance André Foi preso em flagrante na tarde De sexta-feira, dia 3 Suspeito de ter matado a própria mãe De 60 anos, enforcada O crime ocorreu em um condomínio no Jardim São Luís Nova Sul de São Paulo De acordo com informações da Polícia Militar Segundo o site de notícias G1 A polícia foi avisada pelo próprio pai suspeito Que encontrou o corpo da esposa Quando chegou à casa Ele encontrou Ele contou aos policiais Que chegou por volta das 3 da tarde em casa E seu filho teria confessado o crime Com todos os detalhes O rapaz que sofre de esquizofrenia Entrou no quarto e apertou o pescoço dela Até morrer Mas não disse o motivo Ainda de acordo com o depoimento do pai Malo tem problemas psiquiátricos Vinha recebendo acompanhamento médico E tomar remédio com prescrição médica A equipe do Falamance ainda não se pronunciou No caso E logo que chegou a São Paulo Procurou a delegacia Para saber todos os detalhes do corrido O crime foi registrado No centésimo e primeiro dia do policial No Jardim das Embuias Em São Paulo Produtor revela que recusou a proposta indecente de Rihanna A cantora tentou seduzir Calvin Harris Enquanto trabalharam juntos Num de seus temas O DJ inglês e produtor de música eletrônica Calvin Harris É encarregado da criação da música We Found Love Interpretado por Rihanna Contou a revista GQ Que durante o tempo em que eles trabalharam juntos Rihanna tentou seduzi-lo a todo custo Harris comenta que eles não ficaram amigos Só porque ele se negou a ir com ela a seu camarim Forra em mim Ela insistiu muito Rihanna disse Sim, vem Vamos passar um tempo no meu camarim Eu só pensei E quer dizer O que o dia é Rihanna Não é nada Ela é genial Amigável Bonita Mas não posso Diz Harris Confirmando que recusou a proposta indecente Da candente intérprete Atores de Avenida Brasil Comemão no centésimo capítulo Marcelo Novaes e Débora Nascimento Foram alguns dos atores Que foram ao evento O elenco do sucesso Avenida Brasil Se reuniu na noite de quinta-feira passada Dia 2 Para comemorar o centésimo capítulo da novela Em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro Marcelo Novaes Vera Rousse José Loureto Débora Nascimento Entre outros Foram ao evento Avenida Brasil É o maior sucesso da TV Globo nos últimos anos E vem batendo recorde de audiência Com sua trama Que envolve vingança Mistério E conflitos familiares Charles Terrell Não aguenta mais ser careca Papel em Mad Max Fury Road Fez com que a atriz Raspasse a cabeça A atriz raspou suas louras Madeixas Para seu papel no filme Mad Max Fury Road Mas apesar De estar feliz Em participar da produção Ela não se sente confortável Com seu novo visual E não pode esperar Para ter seus cabelos longos de volta Ela não está saindo em público Muito por causa do seu cabelo Ela está deixando crescer agora Uma fonte Diz a revista National Enquirer Na tentativa de fazer Com que seus cabelos Criçam mais rápido A dela de 36 anos Se abasteceu de produtos Que ajudam no processo Charles Está interpretando A Furiosa No filme Ao lado de Tom Hardy E admitiu recentemente Que há 3 anos Ela vem se programando Pau longa Já se passaram 3 anos Ela diz Pelar o gato Já estou muito animado Com isso O original Mad Max Crilou um mundo Tão vivido Tão imaginativo Voltar a trabalhar Numa caixa de areia Parece divertido Para mim É um trabalho Muito desafiador E agora a última Do jornal André Mourinho E a última Do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Gangue do samba Retorna aos palcos Com a Isla de Léo Santana Como dançarina Os shows do grupo Estão sendo negociados Por compadre Washington Beto Jamaica E Tatal Após a saída do cantor Massal Que segue a carreira gospel E da dançarina Rosilene Pinheiro Que montou sua própria banda O Boom Onde atua como cantora A gangue do samba Deu um tempo E agora retorna Nos palcos novamente Repaginada Nos vocais A estreante Ou melhor O estreante Gene Dantas E o veterano Negão Jamaica Irmão do Beto Jamaica Do El-Tchan E Ex-vocalista Do grupo Companhia do Pagode No time feminino As novidades Ficam por conta Das dançarinas Ana Célia Araujo Ex-foliando O programa O trio Yelit Primeiro Yelit Show da Bahia Do Nordeste Realizado pela TV Atua Afiliado do SBT No Estado E Cissa Chagas Rainha do Carnaval Salvador Em 2007 Ex-namorada Do cantor Leo Santana Do Parangolé E ex-mulher maravilha Do grupo Leva Nóis Cissa namorou Por 10 meses O rei do Reboletion A paixão Foi tão avalaçadora Que Ela fez uma tatuagem Com o nome dele No pé direito O amor acabou Mas graças a Deus A amizade E o respeito Continuam Disse Cissa A ganha que está Sem empresário No momento Conta com o apoio De 3 padrinhos De peso Os líderes Leo Chan Compadre Washington E Beto Jamaica E o cantor Do Araqueto Tatal Eles estão comercializando Shows da banda Em suas produtoras Muito obrigado Por acompanhar E para a audiência O Jornal Antemo Edição 2054 De hoje Quarta-feira Dia 8 de agosto De 2012 Fico por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se viu por aqui Melhor dia da tua vida Abençoada Abençoada A cobertura A gente está contigo Assim é Abba Pai Fui A gente está contigo E até amanhã E até amanhã E aí